O Sistema Guanaré de Comunicação continua sua homenagem especial a todas as mulheres. E nós estamos agora aqui com a Vânia Araújo, que é frentista, que desenvolve sua atividade num posto de combustível da cidade de Caxias. Mas antes de trabalhar aqui no posto, você fez também outras atividades. Qual foi a primeira atuação que você teve no campo profissional? Eu trabalhei também como operadora de caixa há três anos. E atualmente eu estou trabalhando aqui como frentista já tem dois anos e dois meses. A gente vê que mesmo aqui no posto, você desenvolve atividade praticamente similar ao que você fazia lá como operadora de caixa. Sim, a profissão é praticamente parecida, porque envolve dinheiro, volta a troco. Aí tem que ter tudo um controle de caixa. Eu queria que você falasse pra gente da importância que as mulheres estão ganhando espaço em vários ambientes. Você se imaginou um dia trabalhando num posto de combustível, por exemplo? Nunca me imaginei não, mas as profissões que eu sempre queria mesmo era como operadora de caixa e frentista. E hoje você vê aí que as mulheres já estão tomando os seus espaços, né? Já estão bem desenvolvidas. Quero parabenizar todas as mulheres, mães de famílias, batalhadoras, guerreiras, que saem de casa cedo em busca do seu sustento, viu? Parabéns pra nós, somos verdadeiras guerreiras. Você acha que realmente tem que ter esse lado da persistência? Isso conta muito na hora de desenvolver a atividade? Tem sim, a pessoa tem que ser persistente, não pode desistir nunca e sempre lutar pelo que quer e pelos seus objetivos. Você, queria só que você deixasse aí um recado a todas as mulheres nesse momento. Você acha que o campo está favorável pra que a mulher possa sonhar em ser aquilo que realmente ela deseja? Você acha que as possibilidades estão aí pra serem observadas e seguidas? Sim, pra mim com certeza. Nós mulheres batalhadoras não devemos desistir, sempre correr atrás, o que a gente quiser ter em mente, nós podemos sim conseguir. Essa mensagem é pra todas as mulheres guerreiras e batalhadoras. Muito obrigado. Falamos aqui então com a Vani Araújo. A Vani que já atuou aí como operadora de caixa e também agora está aqui atuando no posto de combustível de Caxias. representando também as mulheres que pegam no batente e fazem a diferença em vários ambientes. Hoje aqui neste posto de combustível. Outras informações em nossa programação. Julio Mar Silva com imagens de Tiago Assis para o sistema Guanaré. Tchau. Tchau.